E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e é com grande felicidade e também com grande aperto no peito que eu vou estar falando que hoje é o nosso último dia. E para finalizar o nosso último dia, vamos terminar a nossa controller, a nossa API, que vai estar requisitando um dado externo, ok? Então, bora para o código que eu vou estar explicando e mostrando para vocês. Então, vou estar compartilhando a minha tela, certo? Previsão do tempo, sure. O código de ontem a gente terminou aqui, criando o corpo da nossa aplicação, da resposta que vai retornar o JSON e criando todas as classes que vai estar guardando e armazenando os dados da nossa API, certo? Então, bora lá criar a nossa controller agora, né? Então, vamos criar aqui uma controller, ponto, previsão do tempo, né? Do tempo. E dentro dessa controller a gente já vai passar aqui umas annotations, certo? Que é a REST controller, opa, REST controller e a REQUEST MAP. REQUEST MAP. E dentro da REQUEST MAP a gente vai passar aqui, certo? Uma URL aqui de tempo. Beleza? Então, feito isso, agora a gente vai começar a passar os dados para ela, né? A primeira coisa que a gente vai passar vai ser a primeira annotation, né? Que é a annotation value. E o que essa annotation vai estar fazendo, né? Essa annotation vai ser a responsável por ir lá na nossa application properties e pegar as nossas variáveis de ambiente. Então, a variável de ambiente de API e a variável de ambiente da URL, ok? Então, bora passar aqui. A gente coloca a annotation value, abre aspas, né? Aspas duplas. Passa o cifrão e passa chaves aqui também, certo? E dentro dela a gente pega e copia, né? O nome da nossa propriedade. Então, API.Cure. E cola aqui. E embaixo, né? Define ela. Então, aproveite do tipo string e a gente vai passar ela como API.Cure. E a mesma coisa a gente faz com a URL.Value, né? Então, passar aqui. Vamos copiar o nome dela aqui só para não ter erro, né? URL API. Private string, né? URL API. Feito isso, a gente já pode criar o nosso método, né? Então, vamos lá passar o get, né? Get mapping, nosso famoso get mapping. E como a gente vai ter que passar um parâmetro, né? Que no caso o parâmetro que a gente vai ter que estar passando é o parâmetro de cidade. Então, a gente vai ter que anotar ela aqui. Então, vamos passar aqui cidade, né? E eu já explico por que a gente vai ter que utilizar a cidade novamente para vocês. Caso vocês tenham esquecido. Então, vamos passar aqui primeiro, né? O public. Só para sumir esse erro aqui, que eu odeio erro. Public. Public. Vamos retornar primeiro a main, certo? Que é aquela que tem os dados de tempo e temperatura para a gente, certo? Então, get tempo. Get tempo. E aqui, vamos passar, né? O path variable, que é para pegar a variável de string, né? Então, string. Cidade. Return. E acabei de ver aqui, ó. Que eu esqueci de passar as chaves aqui, né? Então, não esqueçam de passar as chaves aqui. Feito isso, né? A gente vai ter que chamar a funcionalidade que a gente vai estar utilizando, né? Que é o REST template. E o que o REST template faz? Ele facilita a nossa vida quando a gente vai estar utilizando, né? APIs externas. Ou, por exemplo, até APIs nossa mesmo, que a gente vai acabar utilizando em projetos, né? Então, a gente desenvolve uma API aqui, a gente precisa desenvolver uma outra aplicação. Utilizar outra API, a gente pode utilizar o REST template, mas também tem algumas outras formas, né? Tem como o Web Client. Mais para frente, eu posso estar trazendo um vídeo, né? E uma outra série, não sei. Mas eu, com certeza, vou trazer algum vídeo falando sobre o Web Client. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é chamar o REST template, né? REST template do Spring. Feito isso, a gente passa um REST template, dá um declare ele aqui, new REST template. Feito isso, né? Agora a gente vai criar a nossa string, né? A nossa URL. Então, vamos fazer uma string builder aqui. Vamos chamar a classe de string builder. String builder igual URL... Não. Primeiro eu tenho que distanciar ela e depois eu tenho que passar, né? Então, vamos passar aqui ela aqui. String builder igual a new string builder Java. Feito isso, a gente pode agora criar a nossa string, né? Então, vou passar a string URL final, que é igual, né? Agora a gente vai estar utilizando umas funções do string builder bem bacana, né? Então, vamos lá. Vai ser string builder ponto append. E o que esse append faz? Ele vai estar pegando a nossa variável aqui, né? De URL. Então, URL API, certo? Feito isso, a gente vai dar um outro append, né? E o que esse append vai fazer? Ele vai pegar a cidade, certo? Então, o parâmetro de cidade que a gente passou aqui em cima, né? Que é exigido na nossa URL. Ele vai estar pegando e vai estar colocando aqui. Depois pegamos o outro pontapen, né? Que vai pegar o pedacinho da URL que falta, certo? Então, aquele pedacinho que eu tinha mencionado pra vocês anteriormente, que faltava, vai ser inserido aqui. E por último, né? Não menos importante, a gente vai dar mais um append que vai estar contendo, né? A API key. Então, dá só um quebrar uma linha aqui. Pra ficar melhor pra visualizar pra vocês. Então, aqui, aí desceu aqui pra baixo. E por último, um toString para buildar essa API pra gente, né? Então, depois de ter feito isso, a nossa URL final já tá ok. Então, se a gente pegar e rodar isso daqui pra consultar a URL, ela já vai trazer pra gente essa URL montada, né? E a gente já conseguiria consultar tranquilamente. Depois disso, só dar um gole d'água aqui. Depois disso, a gente vai ter que retornar, né? Pra nós, um response, né? E esse response é um response entity. Response entity. E nesse response entity, a gente vai ter que pegar, né? O nosso corpo do nosso JSON. Então, a gente vai ter que pegar ele. Então, vai ter que pegar o body, body, body. Deixa eu ver aqui. Body, body. Weather. Vai ter que pegar o body weather. E ele vai ser o responsável por pegar os dados de tempo pra gente, né? Então, é super tranquilo. Então, pegamos uma public que vai pegar o main, né? Que vai pegar o get tempo, né? O tempo local. E o body vai ser o responsável por fazer esse tratamento pra gente. Então, a gente vai pegar o rest. Opa. REST template aqui agora, né? Ponto. Get for entity. Que ele vai ser o responsável, né? Por montar a URL e consultar e verificar se os dados todos estão corretos. No entanto, que a gente vai estar passando agora a nossa URL final. Certo? E depois a gente vai ter que passar o body weather.class pra fazer essa verificação, né? Então, o que ele vai fazer basicamente? Ele vai pegar o REST template, get for entity. Vai pegar o URL final. Vai mandar pra lá. Vai retornar pra gente. E vai bater no body weather. E vai mandar os dados pra lá. Então, após ter feito isso, aqui como uma medida de contenção, assim, pra ver se vai estar rodando mesmo, se vai estar retornando o dado pra gente. A gente pode colocar aqui um solte, né? E ver no console, né? Então, a gente pode dar um solte println, pode dar um entity, né? Ponto, get body, ponto, get main, get main. E pode também dar um, sei lá, você quer o que do get main? Sei lá, um get temperatura. E ele vai retornar a temperatura pra gente. E aqui no retorno, né? Onde vai ser retornado o objeto pra gente, a gente pega o entity, ponto. Get body, ponto, opa, get main. Então, bora entender o que aconteceu aqui. O ended, ele vai pegar aqui no nosso REST template, né? A URL final de body weather, certo? E vai trazer pra gente o resultado que a gente quis. Então, a gente também poderia passar aqui, sei lá, um get body, se a gente quisesse, ou alguma outra informação. Mas no caso aqui, eu só quero que ele retorne pra gente, né? Esse dado aqui. Deixa eu pegar aqui e compartilhar o Insomnia pra vocês. Eu só quero que ele traga pra nós essa parte aqui, que é essa parte aqui que é o legal, né? De vocês trabalhar, porque vai estar retornando aqui o tempo, né? A sensação térmica, tipo, fels like, temperatura mínima, temperatura máxima, umidade. Essa que é o bacana pra você trabalhar, sei lá, um aplicativo pra celular, ou, sei lá, uma aplicação web que retorna em temperatura. Essa parte aqui é o mais bacana. Mas, se você quiser, você poderia retornar tudo, né? E voltando lá pro nosso código, vamos buildar ele, né? Pra ver se ele vai funcionar. Se ele funcionar, chuchu, beleza. Bora testar ele também no Insomnia, né? E vamos buildar ele aqui pra ver o que que acontece. Run. Vamos buildar. Construindo. Acabei de ver aqui que tá dando um event log aqui. Vamos ver se ele vai buildar tudo ok. Beleza, buildou tudo ok. Deixa eu ver aqui, pedindo pra ativar o monbok. Monbok ativado. Construído com sucesso. Show de bola. Vamos testar. Então, só vamos pegar aqui o nosso controller, previsão do tempo, né? Então, a gente vai ter que passar barra tempo, né? Então, vamos colocar aqui, barra, barra. Vai ter que passar barra... Vou copiar aqui, que é mais rápido. Barra tempo. E barra cidade que a gente quer, né? Então, bora pular no... Com o nosso Insomnia, pra ver se vai funcionar bonitinho. Então, compartilhando minha tela aqui no Insomnia. Deixa eu ver se tem aqui, aqui. Vou botar o roxo aqui, só pra facilitar. Então, barra tempo, barra cidade. Colocar Campinas aqui, Campinas. Vamos dar um get pra ver se vai? Tantantã. Consultando. Pô, deu um erro aqui. Vamos ver o que erro que deu aqui. Eu já retorno pra vocês, vendo qual foi o erro que deu. Opa, galera. Então, acabei de ver aqui. E o erro era isso daqui. Porque não tava mapeada aqui a parte de coordenadas, né? E como eu falei, quando você não mapeia tudo, acaba dando erro. E acaba complicando a sua vida. Então, colocando aqui a notation, arroba data, tá certo? Você já consegue resolver esse problema. E vamos reubidar aqui, né? Buildar aqui novamente. Pra vocês verem. Buildando aqui. Terminou de buildar. Compartilhar minha tela do Insomnia. E, mandando pra cá, ele retorna pra gente a temperatura local, né? De Campinas lá, como que tá lá nesse exato momento. Então, a gente passa outro local aqui, sei lá, Brasília. Vai retornar os dados de Brasília, ok? Então, é super simples e tranquilo de se trabalhar com ela. Beleza? Então, tchau, galera. Muito obrigado por participar desse projeto. E até o próximo vídeo. Tchau!